Olá, informatizar os serviços para atender melhor e com mais rapidez a população que procura as unidades básicas de saúde. A ideia é apoiar estados e municípios para que utilizem prontuários eletrônicos até o final de 2018. E para isso, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou um edital para empresas oferecerem serviços de informatização às UBSs de todo o país. O serviço é fundamental para melhorar o atendimento ao cidadão. Na possibilidade do usuário avaliar cada procedimento de saúde que ele recebe no SUS, que é fundamental para nós que fazemos gestão, avaliar se o serviço está sendo de qualidade, de ter no seu smartphone ou a seu acesso na internet todo o seu prontuário de saúde, o último exame, o último medicamento que ele recebeu. Isso facilitará muito o acompanhamento e quando ele estiver fora de casa, se ele mora numa cidade, trabalha na outra, se ele estiver de férias e tiver um problema, em qualquer lugar, através da sua impressão digital, ele tem acesso a todo o seu prontuário de saúde. Então, isso vai garantir segurança e qualidade no atendimento para as pessoas e economia muito grande para o poder público. A nossa estimativa é economizar 20 bilhões dos 240 bilhões que anualmente estados, municípios e a União investem na saúde através do SUS. A economia é maior do que o investimento, né? Muito maior do que o investimento e permanente, de longa duração. E haverá, seguidamente, a integração com a saúde ambulatorial, com as consultas especializadas, exames e também com a hospitalar. De modo que tudo que acontece na saúde de cada brasileiro estará no seu registro eletrônico de saúde disponível para que nós possamos avaliar isso, essas ações e definirmos as melhores políticas de saúde pública que o Brasil possa ter. Para os profissionais de saúde isso colabora também? Ajuda na hora de prescrever uma medicação, indicar um exame? Com certeza. O profissional tem ali todo o histórico e tem o último exame de sangue, tem a última radiografia, tem a última imagem. Portanto, ele não precisa repetir as informações se aquelas informações foram recentes e estiverem adequadas. Isso economizará muito para o sistema. Nós temos a segurança também do profissional de saúde que sabe, eventualmente, qual é o médico que atende aquele paciente ou na atenção básica ou na média alta complexidade. Ele pode pegar informações com outros profissionais que atuam sobre aquele paciente, coisa que hoje a gente não tem como fazer. Então, haverá um grande avanço na qualidade do atendimento de saúde e os municípios estão empenhados e parceiros conosco. Tanto que, neste período, desde que nós anunciamos ano passado até agora, mais de 5 mil unidades de saúde foram informatizadas por iniciativa dos municípios sem nossa contribuição. Ministro, hoje está prevista uma votação na Câmara sobre a regulação dos planos de saúde, que influenciam diretamente nessa qualidade. Qual é o posicionamento do senhor sobre isso? Eu acho que o projeto avança em várias questões. Temos questões mal resolvidas, como o ressarcimento que está judicializado, multas estão, as administradores do plano de saúde ou as prestadoras do plano de saúde estão judicializadas. Há questões que não estão bem resolvidas na atual regulação. E que eu espero que o projeto de lei, agora na Câmara e depois no Senado, com os seus aprimoramentos, venha contribuir para melhorar o sistema. Quais seriam esses avanços destacados a partir dessa regulação? Vamos aguardar a conclusão da votação, os destaques, as alterações que serão feitas. E aí teremos a condição de avaliar o trabalho realizado. Como é um processo e tem sugestões de alterações no texto, aguardaremos o texto final para ver quanto isso contribui para que mais pessoas estejam na saúde suplementar. Porque quanto mais pessoas estiverem na saúde suplementar, menos pessoas vão pressionar o sistema para aqueles que só dependem do SUS, que não têm recursos e que precisam do atendimento do governo. Então, quanto mais pessoas puderem atender suas próprias necessidades de saúde, mais fácil será o acesso daqueles que só dependem do SUS. E o senhor acha que é importante ter um reajuste, é necessário um reajuste para os idosos, que é o que está previsto. O que o senhor acha sobre isso? Seria algo necessário ou não? Olha, o Estatuto do Idoso determina que não se pode haver reajuste após 60 anos. O que as empresas têm feito é dobrar o valor da mensalidade quando a pessoa completa 59 anos. Então, isso está expulsando usuários do sistema e aí eles vêm para o SUS. Nós precisamos resolver este problema que é a consequência dessa regra. O Congresso está tratando disso e eu tenho certeza que proporão uma solução adequada. Ministro, só para terminar. O dezembro vermelho foi sancionado ontem pelo presidente. Só para falar da importância dessa campanha. Bem, nós temos aí novembro, né? Outubro rosa, novembro azul, dezembro vermelho. São campanhas de prevenção, de atenção das pessoas. É muito importante para o sistema SUS identificar antecipadamente, precocemente, qualquer doença, porque ela é mais fácil de tratar, mais garantida a cura e também mais barata para o sistema. Então, prevenção é a palavra de ordem. Nós esperamos que essas campanhas permeiem durante todo o ano a ação não só dos servidores, dos 4 milhões de colaboradores do SUS, mas também das políticas e das campanhas publicitárias para que as pessoas, de fato, façam prevenção, evitem ficar doentes, onerando o sistema e tirando a sua qualidade de vida. E aí, se você não acuda com o seu prazo, tanto biometria quanto o contorno eletrônico, por fim de 2018, ou tem prazo diferente? Tem um mês que você está esperando? Não, a adesão é feita pelos municípios. Evidentemente, o município tem que pagar a sua parte, 50% do custo é do município. Nós esperamos que a adesão seja muito rápida, porque várias empresas serão credenciadas, centenas de empresas, para rapidamente implantarem o sistema. Portanto, é uma decisão de cada gestor municipal. Nós estamos apenas facilitando o acesso, disponibilizando a tecnologia, patrocinando 50% do custo, mas a decisão é de cada gestor e nós não temos como interferir nisso. Tchau. 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 Tchau.